Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem pro Greg Avon Menina, fica à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, pular Até o som vai ar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, pular Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada Se você me ouvir, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som E hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, pular Até o som vai ar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, pular Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, pular Até o som vai ar Gata, me liga mais tarde, tem balada Tempo estar no Lima, até de madrugada, dançar, pular Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, até o sol ganhar Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você AXX, o o barato Dançar, rolar, dançar, rolar, dançar Dançar, rolar, dançar Dançar, rolar, dançar E aí 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 E aí